Que tal uma chance imediata de se tornar servidor público, coruja? Saiu o edital da Câmara de Vitória, com vagas imediatas de nível médio, técnico e superior, com salários iniciais de até R$ 5 mil, mais benefícios. A prova será realizada em março e é uma oportunidade sensacional para você garantir a sua estabilidade já no início deste ano. Aqui no Estratégia, a preparação já começou. Vamos ter cursos 100% direcionados para o edital da Câmara de Vitória, com aulas totalmente focadas em te ajudar a economizar tempo e chegar na prova preparado para a aprovação. Clique no botão abaixo, todos os pacotes completos estão com descontos especiais por tempo limitado.